A minha é tipo de rap que eu vive tipo... tipo foi gangster na street bata eu não tô ouvindo rap porque eu não tô curto eu não tô curto rapaz que tá... que tá canta bata e o que é que tá canta ele não consigo que é verdadeiro o que é que tá vendo bata tem um monte de tropa o que é que tá crebendo? eu não tô curto ali, não tô curto mas a gente faz isso até por gosto Rapa que tá mantindo ao horizontal Gangsters a fim sempre na vertical, não tão mantindo movimento sempre pra riba tá checa rapazes, tudo tá briga tempo da antena na televisão nem tem que me diga rapá muda som, rapá muda reforma mesmo situação o nick e o bain tá just com pena chombo tá engana quem fica concheu mas desde que concheu tudo já esqueceu nunca me se mandam props e amigo cabutropa agora se não tá amigo, nigga, deixa de troça nenhum de nós que tá representando por isso que não faz gags africano mixtape oito ou rabata densa e as caça de coisa que essa tem prenda nós é gangsters soldados africanos com rap na coração nós é gangsters batidas com rimas prontas para evolução nós é gangsters soldados africanos com rap na coração nós é gangsters rimas com batidas prontas para evolução por enquanto sou mixtape na street rua tarabenta com beats camuflado pa mod inveja é chão mas se boa é minha tropa nunca te esqueceu e a rugula o mixtape está muito fraco a mi boca tem gana boa é um ganda pataco doze rima de meu e busta liquidado a boca o improviso estudado, decorado a mi é velha escola, nigga fica calado se vou quer aprender rima a mi tem chinabo e que os outros grupos que nem que conxi também sou pataqueros topas de longe clipes cuidamos com caro um de bairro cura pata fumacharo já me esqueci de onde que no ver pro bolema espiro ainda a la terra nós é gangsters a free soldados africanos com rap na coração nós é gangsters a free batidas com rimas prontas para evolução nós é gangsters a free soldados africanos com rap na coração nós é gangsters a free rimas com batidas prontas para evolução não é soldado distrito com microfone na mão toma butropas cabu bem boçou não só tá bem toma conta de movimento se tempo é curto nunca tá perdi tempo não tem nem produtores milhos de tugas se vou crer batidas então cumpra rapata gravado com batidas frutado rimas, flows também é roubado nenhum de nós é que é original a nossa é tudo copia não tá fãs de comercial ainda por cima nós tá fãs de tudo mal por isso que nós tá vendi só na portugal pra moda e na estrangeiro tem um monte igual que tá fala a toa sempre é essencial ao menos se nós tá ganhava dinheiro mesmo assim que até compensa erro mim ous é gays mais, menos, menos, né? si nessa gente mais, menos, né? umas, e isto é? mais, menos, menos, né? mais, menos, mana? mais, menos, né? mais, menos, mas, antes, né? mais, menos, né? mais, menos, não, né? homem, mais, menos, né? Ah, sim. Não sei quem se faz. Ah, sim. Não sei quem se faz. Se você deixa de dinheiro, não tem preço. Para ele, não há preço para pessoas retas e certas. Mas não precisa de muita dinheiro para viver bem. Pode viver por muita coisa. Mas morrer a gente tem que morrer por caldo. Passamos com cidades grandes.